Transcrição e Legendas por Query Puto cara, ele matou Um helicóptero, um de palmas Um dia de um minuto ele não vai falar nada não Ele não disse, ele não falou no G1 muito menos É, vou achar ele de casa mesmo Eu errei um prato pra lá É, eu vou achar ele Nossa, matei muito agora Caralho Nossa, Carlão, puta que pariu Tô muito prozinho hoje, cara Não Não, 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 não Peraí, peraí Doom, peraí Doom Não me fode, filho da puta Alô, cê tá me ouvindo aí? Tô ouvindo Eu pensei que tinha caído minha net O servidor do Doom vai cair, cara Puta que pariu, eu não acredito, cara Caralho Porra Doom Vou já pro BF Já, já Que tu vai pensar Melhor é um pouco disso Porra cara Acho que é Alguma coisa na minha net Porque Esse game perfeito Jamais falhará De novo Procura a partir De novo